Ao sair da sua residência, tenha paciência e cuidado redobrado. Fazendo a nossa parte, esse pequeno esforço será recompensado. Lave bem as mãos. Água com sabão é proteção. Na condução até o trabalho, um paninho até um retalho viram máscara. Já te trazem mais segurança. Mantenha um pouco de distância das outras pessoas. Um metro e meio vai funcionar. Também não é aconselhável beijar ou abraçar. Se receber dinheiro, olhos, nariz e boca não deve tocar. E vamos nos higienizar. Álcool em gel sempre que puder. Mas se não estiver disponível, lembre-se, água com sabão é proteção. Quando chegar em casa, faltará pouco para descansar. Isole uma pequena área para o vírus não entrar, deixando bolsas, chaves e sapatos por lá. Com papel toalha para limpar seus objetos e álcool em gel 70%, muita higienização pessoal, você evitará o viral. Com a casa protegida, só falta se banhar. Vou deixar um recadinho para você decorar. Água com sabão é proteção. Tchau. 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 Tchau.